Mãe, vem filha, te abençoe, vem filha, vem filha, vem filha da vó, mãe, até que enfim saiu minha primeira entrevista de emprego, aquela que eu sempre quis e saiu, tô indo lá, vou deixar a Alice com você aqui, tá bom? Não tem problema nenhum, deixa minha bichinha aqui, né meu amor? Ficou um poste filha, tá bom? Mamãe já vem te buscar mais tarde, tchau. Tchau mãe, obrigada. Tchau, vamos lá tomar um lanchinho? Ei, que legal. Tá gostando filha? Tô. Aê. Olha lá o papai e mãe. Ei, ei filha. Ei papai. Olha o que o papai trouxe pra você. Ai, que legal. Olha, vai andar um pouquinho, olha só que legal isso aqui. Gostou filha? Gostei. Vai brincar, vai. Ela não é minha filha, mas eu considero muito essa menina. Ela é linda, né? Vem filha, vem filha, agora eu vou te empurrar aqui, vem. Vem filha, papai vai te balançar. Isso, senta filha, senta. Bem devagarzinho, hein? Sai, sai cachorro. Vai atropelar o cachorro. Vai gastando filha. E pula. Tá pesado aí, filha? Não. Tiago? Oi. Ué, Tiago, o que você tem aí atrás? Na mochila. Ué, você vai pra onde? Tô indo embora. Vou embora dessa casa. Não quero ficar mais aqui, já deu pra mim. Não há gente discute, não dá, não dá. Tiago, eu não tô te entendendo, Tiago. A gente vive... Assim, não tem as condições boas, mas a gente vai vivendo bem. É, eu que estou. Não quero mais. Tiago? Pra mim não dá mais, não. Tiago, e a Alice? Toma conta dela. Não é minha filha mesmo? Mas, Tiago, ela te tem como pai, Tiago. Ah, mas isso, pra mim não dá mais, não. Tiago... Deixa eu ir embora. Não faz isso, não, Tiago. Mas eu não tô entendendo por que que você tá indo. Um dia você vai saber. Não precisa saber agora, não. Tchau. Nunca mais. Tchau. Não, filha. Agora vai ficar só mais duas. Ai, meu Deus, o que que eu vou fazer? O que que eu vou fazer? Triste isso. Mas eu tinha que fazer isso. Já resolvi. Agora vamos ver o que que vai dar agora daqui pra frente. Ah, quem tá ali. Não acredito. Ei, Bia. Oi, amor. Tudo bem? Tudo bem. Tudo resolvido, viu? Como assim? A empresa já me transferiu pra cá. Sério? Sim, agora vou morar perto de você. Ai, que ótimo. Então vamos lá em casa, vamos preparar o almoço. Vamos, vamos, vamos. Vamos, filha. Ai, você tá pisada, hein? Ai, filha. Tiago foi embora, deixou a gente sozinha, mas a gente vai dar a volta por cima, né? É. Mamãe vai deixar você lá com a avó e eu já vou na primeira entrevista de emprego. Tá bom? Tá bom. E nós vamos vencer, né? É. Vamos lá, então. Vamos, Alice. Cuidado que tá aí. Ai, ai. Mãe? Ei, filha. Deixa a benção, oi. Dá a benção, vovó. Tempente da da vó. Ó, mãe, até que enfim saiu minha primeira entrevista de emprego, aquela que eu sempre quis e saiu. Tô indo lá, vou deixar Alice com você aqui, tá bom? Tem problema nenhum, deixa minha bichinha aqui, né, meu amor? Ó, ficou um poste, filha. Tá bom? Mamãe já vem te buscar mais tarde. Tchau. Tchau, mãe. Obrigada. Tchau. Vamos lá tomar um lanchinho? Tchau. Bom dia, amor. Ei, amor, bom dia. Tudo bem? Dormiu bem? Nossa, você dormiu pra caramba hoje, hein? Ah, amor, não sei. Eu tô meio passando mal, um sonolência. Você tá passando mal? Aham. O que que houve? Não, mas nada não, tá tranquilo. Amor, você não sabe o que eu tô com vontade de comer? Uma pizza daquela bem suculenta. Como pizza, Vi? Pizza hoje de manhã? Ah, de manhã. Olha só, que eu vou acordar, como é onde a pizza? Mas eu quero pizza. Tô com vontade, muita, muita vontade com a pizza. Então, tem uma ideia. Vamos passar do supermercado e a gente compra a pizza. Ah, não, mas eu não quero aquela supermercado, não. Aquela que sai da pizzaria do forno com queijo, assim. Mas, Bia, isso é só à noite, não tem como. Vamos fazer o seguinte? Come um pedaço desse bolo aqui, ó. Ah, não, só de ver o senhor. Só de ver. Bia, eu vou te levar pro médico. Ei, Bia, cheguei, Bia. Ei, amor. E aí, como é que foi o seu médico hoje? Resolveu o seu problema? É, amor. O enjoo acabou. Não, só vai aumentar. O que houve? Você vai ser pai. Olha, eu vou ser pai. Que massa. Que massa. Tchau! 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 Olha, filho! Olha, filho! A plantinha, filho! É muito difícil cuidar de filho sozinho. Que falta faz a Bia aqui! Nossa! Ei! Tiago! Tudo bem, Vanusa? Cuidado, Tia! Nossa, como essa menina cresceu, hein? Olha quem tá aí! Tá linda essa menina! E aí, Tiago? Fiquei sabendo aí do ocorrido aí! É! Infelizmente, ela veio falecer logo no nascimento do Bênia! É! E eu não sei, ó! Tô apanhando, hein, pra ser um pai assim! Porque... Não sei tratar dele assim! Né, Bênia? Mas vocês tão bem, né? Tão bem! Mamãe! Eu gostei tanto do bebê, ele pode ser meu irmãozinho! Depois a gente conversa! Tchau, Tiago! Tchau, Tiago! Você quer que ele seja seu irmãozinho? Tchau! Você sente falta do Tiago como papai? Sempre! Quem sabe o tempo, né? Resolve as coisas! Vamos lá! Vamos ver alguma coisa! O que foi, bebê? Que você tá aí triste nessa cadeira? Ah lá! Pra deixar você feliz! A vovó! Vai dar um abraço à vovó! Minha princesa de vovó! Dava tá com saudade! Mãe! Senta aqui! Tem uma novidade! Vem cá no colo da vó! O que que conta essa novidade aí? Mãe! Hoje encontrei sabe quem lá na rua? Hum! Com o Tiago e o filho dele! Hum! Ele tá meio assim... Sei lá! Querendo voltar pra você! É isso? Não! Mãe! Ele com aquela criança dele! O filho dele muito lindo! A Alice ficou encantada com ele! Mas ele tá sofrendo com aquele menino, hein! Criar um filho sozinho é fácil não! É! Você criou ela praticamente sozinha! Você deve saber! Mas o que que ele foi fazer? Querendo voltar? Eu não sei não! Ele veio e foi conversar um pouquinho depois! Por que que você não volta pra ele? Você tá sozinha esse tempo todo! Ele tá sozinho! Juntam logo os dois! Não sei! Não sei! Não sei mãe! É um caso a pensar! Você gostaria Alice? Sim! Mãe! Ai mãe! Estou tão feliz! Estou feliz! Que bom né? Que vocês voltaram! É! Tá sendo tão diferente agora! A Alice tá bem mais feliz que tem um papai né Alice? Ah! E o irmãozinho que não te escruda! Olha lá! Ei filha! Ei filha! Ei filha! Senta aqui comigo! Cadê o neném? Conseguiu dormir? Tá dormindo! Deixei ele dormindo lá! Ai que bom! Vamos prestar atenção agora hein! Olha mãe! Que família linda né! Graças a Deus né! Todo graças a Deus! Que bom que vocês me aceitaram né! É! Graças a Deus! Que a gente tá bem agora! Agora Alice tem um irmãozinho! Que nós voltamos né! Vamos! É! Graças a Deus! Ó! Obrigado! Também tô ouvindo! Acordou! Acordou! Vamos lá! É! 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 É!